Luz, 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 Luz Ele era apenas meu, mas nós demais Jorava em todos os meus, por trás, 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 por trás E mais, como será você tão especial? Que não pode vir de crianças, mesmo com o presente de nada Luz, Luz, Luz Luz, 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 Luz Luz, Luz, Luz Luz, 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 Luz Oh, 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 oh Fiz-me dela, amor, quando achei E me perdi em você Somos essa poesia, autônio, feita, brilha Praia e carioca Somos pão de batalha, criando melodia E um hipoca de dois corações Um só se fez O que vale mais que dois Oh, três Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh